Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu havia dito que aos domingos nós sempre abordaríamos temas do setor de educação e cultura. E hoje nós vamos falar sobre redação. Uma boa dica para fazer uma redação eficiente para o Enem ou para concursos públicos, enfim. São as minhas dicas para uma boa redação, para uma redação clara e objetiva. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações no sininho, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que aqui nós iremos falar sobre as minhas dicas aqui do nosso canal, do canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Por isso, você se concentra no que nós vamos falar aqui, objetivamente. Porque todo mundo quer uma dica de como fazer uma redação objetivamente. E é evidente que a redação é o bicho papão de todos os concursos, pelo menos o que eu tenho ouvido falar. E tem gente aí, nesses concursos recentes, no Enem, por exemplo, cerca de 300 mil pessoas não conseguiram fazer absolutamente nenhum ponto na redação. Isso é lastimável, mas é possível, desde que você tenha objetividade, desde que você estabeleça como meta, tá bom? Então, eu quero só deixar mais uma informação, é que eu aprendi a ler quando ainda era muito pequeno. Acho que... muito pequeno mesmo. Nos meus primeiros anos, eu tive um problema, não é? E fui obrigado a ficar muito tempo sem caminhar. E por causa disso, eu me apeguei, né? É evidente, aos livros, às revistas. E apeguei-me principalmente à escrita, por causa dessa questão. Então, eu aprendi também a escrever profissionalmente. De que maneira? Eu contei isso no meu livro Um Repórter. Tem um capítulo dedicado especificamente a essa questão, a essas dicas de como escrever bem e de por que eu me dediquei a essa escrita profissional. Porque eu vivo de escrever desde os meus primeiros anos, desde mais ou menos nove anos de idade. Então, como é que eu fazia? Minha mãe, ela tinha uma pensão na Avenida Francisco Raulino, no Centro de Altos. Naquele tempo em que as obras da rodovia BR-343, o asfaltamento, o Brasil Grande, o milagre brasileiro. Então, por conta disso, os hóspedes eram pessoas rudimentares, operários que não sabiam escrever, muitos deles não sabiam ler, mas que estavam trabalhando muito distante de casa. E eles precisavam mandar notícias. Telefone era complicado, internet não tinha, então tinha que ser por carta ou telegrama. E pouca gente também, os índices de analfabetismo eram muito elevados. Pouca gente sabia ler e pouca gente sabia escrever. Então, foi aí que eu consegui aprimorar os meus, vamos colocar assim, os meus dotes para a escrita, para a leitura e para a escrita, fazendo esse trabalho para essas pessoas. E também consegui ganhar os meus primeiros trocados. Vamos lá. Foi esse o meu aprendizado inicial. Para fazer uma boa redação, eu fazia da seguinte maneira. Eu lia tudo, lia tudo, tudo que me caía às mãos. Tudo, 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 absolutamente tudo. Não tinha nada, nada que eu não, que eu não, que eu não, que eu não lesse. Bula de remédio. Essa é uma dica interessante. É, cartazes pregados nas paredes. Cartazes pregados nas paredes. É, banners. Se bem que naquela época não tinha muitos banners, mas como tem hoje, não custa nada. Você vai passando, vai lendo. Então, o primeiro de tudo é, a primeira dica para quem quer aprender a escrever com eficiência é ler. E para que você goste de ler, é gostar de ler. É preciso que leia. Então, leia bula de remédio, cartazes pregados nas paredes, leia banners, leia revistas largadas em consultórios médicos. Se você vai ao médico e acha muito chato ficar esperando pelo atendimento, pega lá. Tem muitas revistas, às vezes até revistas antigas. Mas nessas revistas antigas existem matérias que são interessantes. Então, escolhe ali uma matéria interessante e vai lendo para passar o tempo. Daqui a pouco você tem aprimorado uma técnica de leitura e, evidentemente, você vai estar gostando de ler. Uma outra questão que eu usaria como dica para esse nosso vídeo de hoje é ler livros. Dentro, evidente, da sua faixa etária, da sua idade e também do seu nível de aprimoramento. Na medida em que você for aprimorando a sua leitura, você vai passando para livros mais robustos, volumosos, vamos dizer assim. Principalmente, leia livros. Livros são uma janela para o mundo, uma janela para a criatividade. Se possível, bons livros. Onde é que você encontra dicas para bons livros? Hoje, a internet, que é uma janela para o mundo, já que os livros são uma janela para a inventividade e para a criatividade, ela oferece. Há muitos sites, você coloca lá nos sites de busca, de pesquisa, e eles vão te indicar para blogs, para sites que oferecem dicas de bons livros. Mas também nos sites de livrarias, eles oferecem os livros mais vendidos, não necessariamente são os melhores livros, entendeu? Então, faça pesquisas e não se fie na palavra dos mais vendidos. Mantenha um caderno de anotações. Um caderno de anotações específico é muito interessante, porque dentro de tudo aquilo que você está lendo, é sempre interessante você observar, fazer observações, fazer pequenas anotações daquelas questões que você foi apreendendo. Observou ali uma coisa na leitura, anotou. Mantenha esse pequeno caderno de anotações, ou esse pequeno bloco de anotações, para quando você tiver algum questionamento, ou para quando você tiver alguma observação a fazer. Sempre faça essas pequenas anotações, porque essas coisas anotadas aleatoriamente, elas vão servir para o seu treinamento da escrita, porque escrever, segundo se diz, é algo muito cansativo. Há pessoas que consideram extremamente chato escrever. Então, para quem não treina, deve ser ainda mais cansativo, deve ser ainda mais chato. Então, lembre-se, já que tudo é uma questão de exercício, não custa nada fazer pequenas anotações de tudo aquilo que você leu, como lembrete, mas principalmente como forma de exercitar a sua prática de redação. Então, essa é a nossa primeira dica de como fazer uma redação eficiente. Acredito que no próximo domingo a gente pode dar seguimento, ou a qualquer dia da semana, mas nossas dicas de cultura, aqui no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia, no YouTube, nós teremos sempre como falar sobre questões ligadas à redação. Então, hoje, ler tudo que lhe cair as mãos e anotar sempre que possível. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sininho. E não deixe de compartilhar e também de nos acompanhar nas demais redes sociais. No Facebook, Tony Rodrigues 43. No Instagram, Tony Rodrigues Além da Notícia. E lá no Twitter, Tony Rodrigues 39. A todos, muito obrigado. Grande abraço. Eu volto. Obrigado.